Qual o primeiro passo para que você consiga começar a investir na Bolsa? O primeiro passo é você entender o que realmente é a Bolsa de Valores. O primeiro passo é esse, é entender onde é que você está pisando, em que terreno você está se metendo. Porque a maioria das pessoas acha que Bolsa de Valores é ações, é comprar ações, comprar parte da empresa e deu. Quando na verdade a Bolsa de Valores é um ambiente, é um local, é tipo uma feira. Como assim uma feira? Imagina que você vai na feira comprar frutas, legumes e verduras. Lá na feira você tem todas as opções, 10 frutas diferentes, 20 legumes diferentes, 20 verduras diferentes. O que são esses produtos, legumes, frutas e verduras? São os investimentos que tem dentro da Bolsa. A Bolsa é um local, a Bolsa não é um investimento. A Bolsa é um local onde os investidores se encontram, certo? E aí nesse local as pessoas compram e vendem coisas umas das outras. Que coisas são essas? Alface, tomate, beterraba, chuchu, pepino e assim por diante. E na Bolsa de Valores as pessoas compram e vendem o quê? Ações, fundos imobiliários, ETFs, derivativos, commodities, moedas, ouro e várias outras coisas. Tem um monte de produtos lá dentro. Mas o primeiro passo é você entender isso. E por que é tão importante você entender o que é a Bolsa de Valores? Porque a maioria das pessoas, elas acham que Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações. O problema da maioria das pessoas acharem que Bolsa de Valores é a mesma coisa que ações, porque todo investimento da Bolsa passa por ciclos. Momentos de alta e momentos de queda. Momentos de alta e momentos de queda. Quando eu acredito que investir na Bolsa é a mesma coisa que investir em ações, o que eu estou fazendo naquele momento? Eu estou me expondo, eu estou investindo de forma que eu posso ficar 5, 10, quem sabe até mais anos, perdendo dinheiro porque eu escolhi investir em uma coisa só. Porque eu escolhi investir somente em ações. Pá, Vinícius, isso quer dizer que eu não devo investir em ações? Não tem nada a ver com isso, tá? Quer dizer que você, se você quer estar sempre em alta, se você quer lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, não faz sentido você investir em um tipo de investimento só que existe na Bolsa. Eu te comentei aqui que existem ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, commodities, moedas, derivativos, ETFs e assim por diante. Tem várias coisas. Quer dizer que eu tenho que investir em tudo? Não. Quer dizer que eu tenho que investir em um só? Jamais. Eu preciso ter uma combinação estratégica para eu ter resultado.